Agora a cotação das moedas, o dólar teve uma leve variação de 0,14% e é negociado aqui em Foz a R$ 4,00 na compra e R$ 4,12 na venda. O time de futebol americano de Foz, o Black Sharks, está treinando para disputar o Campeonato Paranaense que vai começar em março. A primeira partida vai ser em casa e a equipe pede o apoio da torcida. É isso mesmo, Wolfart. Abrindo a temporada de shows para o Carnaval, a Rádio 97 vai promover neste domingo, dia 31, aqui na Praça da Víblia, o Mega Show de Verão. A partir das 4 horas, quem trouxer algum alimento não perecível vai receber uma senha e concorrer a vários brindes, entre eles um refrigerador, uma bicicleta e um tablet. E além do mais, vai poder conferir shows com o Léo Rodrigues. O Black Sharks, a equipe de futebol americano aqui de Foz, já está preparando os treinamentos para o início do Campeonato Paranaense. A partida de estreia da equipe da fronteira na competição vai ser no dia 13 de março contra o Brown Spiders, aqui mesmo em Foz, no campo da Vila A. A gente está voltando a treinar agora, nossa temporada se encerrou dia 7 de novembro, precisamos colocar a equipe de novo em ritmo, conseguir novamente voltar a formar jogadas, formar a equipe de novo, o pessoal deu uma parada das férias aí, até pegar ritmo de jogo e tal. Para o dia 13 de março, aqui em Foz do Iguaçu, às 9 da manhã, aqui no campo da Vila, a gente vai enfrentar o Curitiba Brown Spiders, que inclusive foi o time que nós vencemos no ano passado no Paranabol, a disputa em terceiro lugar. Os atletas treinam todos os sábados e por enquanto o foco é a parte física, mas a partir dos próximos meses o treinamento vai ser mais reforçado, já que a equipe vai disputar ainda o Campeonato Brasileiro. Por enquanto, nós estamos focando agora no meio de janeiro na parte física, então todo sábado às 16 horas temos treinos aqui no campo, a Academia Xplode está nos apoiando, vem o professor da Xplode aqui e passa o treino funcional para nós, então estamos bem focados no treino físico. A partir de fevereiro, vamos passar a treinar no sábado e no domingo de manhã, daí é parte tática, parte técnica mesmo do futebol americano. Então, além dessa primeira competição de vocês, o paranaense, quais as outras competições desse ano? No primeiro semestre vamos focar no paranaense, mas tudo indica que no segundo semestre não está jogando a Superliga. A equipe pede ainda o apoio das arquibancadas para que os torcedores acompanhem os jogos e levem a equipe ainda mais longe. A torcida se puder vir acompanhar aqui, prestigiar, o apoio moral mesmo da torcida aqui nos nossos jogos, porque a gente vai jogar em Curitiba, jogamos em lugar que tinha mil, mil e quinhentos torcedores na equipe adversária. Aqui em Foz, quanto mais gente vier, melhor para nós. A Rádio 97 FM e a Foz TV promovem neste domingo o mega show de verão com a apresentação de grandes nomes do sertanejo universitário e também outros artistas. O evento também tem o apoio do Grupo A para de Comunicação, da Fundação Cultural do Município de Foz e da Itaipu Binacional. Onde vai ser esse show, Wellington Manuel? É isso mesmo, vou parte. Abrindo temporada de shows para o carnaval, a Rádio 97 vai promover neste domingo, dia 31, aqui na Praça da Bíblia, o mega show de verão. A partir das 4 horas, quem trouxer algum alimento não perecível vai receber uma senha e concorrer a vários brindes. Entre eles, um refrigerador, uma bicicleta e um tablet. E além do mais, vai poder conferir shows com Léo Rodrigues, Thiago Brava, Xandói Léo, Rodrigo Sbardelati, Mika, Nayara Zevedo. Eu conheço essa pessoa Que tá chegando aqui no bar Eu sei quem ela é Maria Cecília e Rodolfo A minha vida agora tá de boa Se quer saber já tô amando outra pessoa Se quer saber nem penso mais na gente Fábio e Rafael Douglas Rodrigo, Mark e muito mais. Então não perca, neste domingo, dia 31, a partir das 4 horas, aqui na Praça da Bíblia. Voltamos com você, Confarte. Tá feito o convite. Por hoje é só, para rever esta edição é só ficar ligado ao longo da programação da FozTV Ou acessar o nosso canal no Youtube, youtube.com.br UDC Notícias Você também pode nos acompanhar pelas redes sociais. Amanhã tem mais uma excelente sexta-feira pra você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho